O Google anunciou melhorias para os desenvolvedores na versão Android 11 do Android TV, que é usado em Smart TVs e dispositivos de streaming. Entre os avanços na aplicação estão as novas funcionalidades para facilitar a digitação, modo automático de baixa latência, avanços na biblioteca Leanback, emulador com suporte para Play Store, ações com código PIN e o lançamento do Google Play Instant. Segundo o Google, o Android TV teve crescimento de 80% em usuários ativos mensais em um ano. Isso aconteceu porque 7 das 10 principais fabricantes de TVs inteligentes do mundo aderiram ao sistema. Além disso, 160 operadores de TV também optaram por ele. Confira mais detalhes dessas novas funcionalidades no olhardigital.com.br. Legenda por Sônia Ruberti